Na última quinta-feira, a Secretaria de Fazenda de Rolim de Moura realizou a devolução de 2.930 inscrições do concurso público de 2020, que foi cancelado pela Justiça. Porém, cerca de 700 pessoas que solicitaram a devolução acabaram não recebendo, devido terem colocado informações incorretas no cadastro na plataforma do município. Nós fizemos a transferência para as contas que foram cadastradas com a solicitação da devolução, porém cerca de 700 pessoas fizeram a inscrição no site da prefeitura errado, onde colocaram o banco errado, o número de conta. Nós vamos estar resolvendo essa situação essa semana para que essas pessoas retornem no site e façam novamente o pedido e agora com o número de conta ou banco corretamente. Nós fizemos a devolução de cerca de 2.900 pessoas, cerca de 400 mil, mas porém quase 700 pessoas dessas inscrições solicitadas não tiveram êxito em virtude do problema na conta. No caso, esse pagamento vai ser efetuado agora no próximo dia 10 do mês que vem, né? É, o nosso cronograma é quem faça a inscrição até o último dia do mês e receba até o dia 10 do mês subsequente. Essas pessoas que tiveram esse problema irão fazer novamente esse mês e estarão recebendo até o dia 10 do mês que vem. Segundo o secretário de Fazenda, a equipe de TI responsável pela plataforma habilitará que aqueles que colocaram incorretamente as informações no cadastro possam solicitar novamente a taxa de inscrição. Os períodos de pedido de restituição se estenderão até o final de cada mês e serão devolvidos até o décimo dia do mês subsequente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.